Desde o início dos tempos, que nos perguntamos como é que surgiu o universo. Um plano gloriosamente orquestrado ou uma coisa muito mais... ...desparatada? Tu és o vento que agita as minhas pulgas, a alga dos meus olhos. Queres ser minha parceira para a vida? Vim cá acabar contigo! O quê? E já agora, não parece-se nada com a tua fotografia de perfil. Eu só quero um amor verdadeiro. Será a pedir demais. Ei, olhem, estrelas cadentes! Vou desfejar a rapariga dos meus sonhos! O desejo do Cid está a matar-nos! Chuva de meteoritos! Meteoritos? Chuva! A 20th Century Fox apresenta... Ah! Olá, mamíferos! Marco, o que é que fazes aqui? Isto é só o começo. A mãe de todos os asteroides vem direitinho a nós. Vamos para aquele local de colisão, procuramos pistas e descobrimos como detê-la. Cãem em linha comigo! Crash e Eddie apresentam-se ao serviço! Ah! Ah! Serviço! Ah! Ah, boa! Uh! Estamos tão fichos! Achas que aquilo é problemático? Ah! És tão bonito! Ah! Ah! Vocês param com isso? Ah! Manny, Ellie, Cid, Diego, Buck e Strat. Importam-se? Sou careta! Vem aí! Corram! Corram! Entrem para a gruta! Depressa, avózinha! Não comeces com as pressas! Já fui atingida por raios mais vezes! Avózinha! Do que aquelas que tu comeste papas! A idade do gelo! O Big Bang! Parece que está a abrandar! É! Já está acabado! Ah! Sacra pele!